É os meninos de Barão Não vem mais com essas palavras de carinho pra me agradar Nem me vem com esse discurso que comigo não vai mais colar Sei que sempre fui só um brinquedo que você teve nas mãos Só que agora eu aprendi e pra você agora digo não Não tem mais meu amor, não tem mais meu calor E tô caindo fora, acabou Cansei de você, cansei de sofrer E só te amar e nunca ser amado Cansei de você, cansei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada Não vem mais com essas palavras de carinho pra me agradar Nem me vem com esse discurso que comigo não vai mais colar Sei que sempre fui só um brinquedo que você teve nas mãos Só que agora eu aprendi e pra você agora digo não Não tem mais meu amor, não tem mais meu calor Tô caindo fora, acabou Cansei de você, cansei de sofrer De só te amar e nunca ser amado Cansei de você, cansei de você Cansei de você, cansei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada Cansei de você, cansei de sofrer Cansei de você, cansei de você, cansei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada Cansei de você, cansei de você, cansei de você É os meninos de barão Por que que tu não quer me assumir? Se já faz tempo que a gente namora Você só me enrola Você só me enrola Chega, cansei de insistir Toma sua decisão agora Me ilude e não rola Se for pra ficar nesse muro eu tô caindo fora Me tira de vez a sua vida Ou me joga de vez a sua cama Oh amor, desama Oh amor, desama Me tira de vez a sua vida Ou me joga de vez a sua cama Por que que tu não quer me assumir? Se já faz tempo que a gente namora Você só me enrola Você só me enrola Chega, cansei de insistir Toma sua decisão agora Me ilude e não rola Se for pra ficar nesse muro eu tô caindo fora Oh amor, desama Oh amor, desama Me tira de vez a sua vida Ou me joga de vez a sua cama Oh amor, desama Oh amor, desama Me tira de vez a sua vida Ou me joga de vez a sua cama Me tira de vez na sua vida Ou me joga de vez na sua cama Já é a terceira vez dentro de uma semana Que vem procurar o que você quer Tá sobrando aqui e faltando lá Se ele não dá conta do recado Pra que ficar fingindo por status Dinheiro compra tudo, só não compra amor Mas quando você precisar e a vontade apertar Liga pro seu disco em carência Se ele fizer amor só uma vez por mês E te fizer passar vontade na cama Me chama, me chama, me chama Se tu não lembra qual foi a última vez Que ele te fez chegar ao ponto G na transa Me chama, me chama, me chama Já é a terceira vez dentro de uma semana Que vem procurar o que você quer Tá sobrando aqui e faltando lá Se ele não dá conta do recado Pra que ficar fingindo por status Dinheiro compra tudo, só não compra amor Mas quando você precisar e a vontade apertar Mas quando você precisar e a vontade apertar Liga pro seu disco em carência Me chama, me chama, me chama, me chama Se ele fizer amor só uma vez por mês Se ele fizer amor só uma vez por mês E te fizer passar vontade na cama Me chama, me chama, me chama Me chama, me chama, me chama Se tu não lembra qual foi a última vez Que ele te fez chegar ao ponto G na transa Me chama, me chama, me chama Nunca mais eu me acabo nada Nunca mais escuto essas modas sofridas Nunca mais eu vou atrás da minha ex Três promessas que ontem fiz e hoje quebrei Vem que eu tentei Mas tô enchendo a cara e ligando pra ela outra vez Vem que eu tentei Mas tô aqui ouvindo a playlist e ainda não superei Vem que eu tentei Mas tô enchendo a cara e ligando pra ela outra vez Vem que eu tentei Mas tô aqui ouvindo a playlist e ainda não superei Vem que eu tentei Vem que eu tentei Mas tô aqui ouvindo a playlist e ainda não superei Vem que eu tentei Vem que eu tentei Vem que eu tentei Vem que eu tentei Mas tô aqui ouvindo a playlist e ainda não superei Vem que eu tentei Vem que eu tentei Vem que eu tentei Você mandou mensagem mas não vou abrir Sua moral comigo já zerou Nem que você merecia muito ouvir Mas minha paciência já acabou De mim não vai ter mais um tempo de atenção Chorei mas hoje tô sorrindo Eu tô no controle do meu coração Você não vai ter mais chance comigo A gente voltar um dia não tem nem perigo Mas se eu te ligar mais tarde Dizendo amor tô com saudade É só um tempo online É só um tempo online Se eu mandar um eu te amo E depois apaga a mensagem É só um tempo online É só um tempo online Você mandou mensagem mas não vou abrir Sua moral comigo já zerou Nem que você merecia muito ouvir Mas minha paciência já acabou De mim não vai ter mais um tempo de atenção Chorei mas hoje tô sorrindo Eu tô no controle do meu coração Você não vai ter mais um tempo de atenção Você não vai ter mais chance comigo A gente voltar um dia não tem nem perigo Mas se eu te ligar mais tarde Dizendo amor tô com saudade É só um tempo online É só um tempo online Se eu mandar um eu te amo E depois apaga a mensagem É só um tempo online 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 Tá um tempo online É só um tempo online E que sou eu que há em suas chamadas Fica rejeitando Se eu der um print na tela do celular E resolver nossas conversas espalhar Todo mundo vai saber que tu ainda me ama E todo dia me chama pra dormir na sua cama Se eu der um print na tela do celular E resolver nossas conversas espalhar Todo mundo vai saber que tu ainda me ama E todo dia me chama pra dormir na sua cama Pra dormir na sua cama Ouvi dizer que tu anda dizendo que não me quer mais Que as nossas fotos apagou das ruas e sociais Quem vê assim não imagina que é o oposto do que tá falando E que sou eu que há em suas chamadas Fica rejeitando Se eu der um print na tela do celular E resolver nossas conversas espalhar Todo mundo vai saber que tu ainda me ama E todo dia me chama pra dormir na sua cama Se eu der um print na tela do celular E resolver nossas conversas espalhar Todo mundo vai saber que tu ainda me ama E todo dia me chama pra dormir na sua cama Pra dormir na sua cama Se eu pudesse voltar no tempo Naquela noite Eu te não teria despedida Se eu pudesse fazer algo diferente Eu faria mais amor e menos brigar Mas na situação que eu tô comando Eu enchei o bom pulso e você comando Cigarro apagou E você comando Mas na situação que eu tô comando Eu enchei o bom pulso e você comando E você comando E você comando E você comando Todo mundo vai saber que tu ainda me ama E você comando E você comando Eu enchei o bom pulso e você comando Se eu pudesse fazer algo diferente Eu faria mais amor e você comando Eu faria mais amor e menos brigar Mas na situação que eu tô comando E você comando あと kulso e você comando Volta, tô no pão Volta, tô no pão chorando e bebendo Ao meu tempo Volta, volta Que sem você eu tô sofrendo Ao meu tempo Volta, volta Tô no pão chorando e bebendo Prometi te esquecer, mas já acabei que esprometendo É os meninos de barão Acho que a nossa história dá um filme Somos apaixonados e o amor Sempre fica, não tem fim Por mais que fique por um tris A separação, a gente briga, mas se resolve Sempre rola um drama, mas depois muito love Parece até que somos enferro Mas o amor queima por dentro um fogo fora do sério Marcas sempre ficam no lençol E a gente se amando até o nascer do sol Deixam claro que a lua Já tem uma testemunha Que o amor aumenta cada dia E não tem acaso que acabe com o nosso caso no dia E não ficaria surpreso Sem uma tela de cinema Rolasse nossos beijos Alô, Felipe e Catanha Obrigado, irmão Acho que a nossa história dá um filme Somos apaixonados e o amor Sempre fica, não tem fim Por mais que fique por um tris A separação, a gente briga, mas se resolve Sempre rola um drama, mas depois muito love Parece até que somos enferro Mas o amor queima por dentro um fogo fora do sério Marcas sempre ficam no lençol E a gente se amando até o nascer do sol Deixam claro que a lua Já tem uma testemunha Que o amor aumenta cada dia E não tem acaso que acabe com o nosso caso no dia E não ficaria surpreso Sem uma tela de cinema Rolasse nossos beijos Não foi como pensou Perdeu, perdeu o meu amor Confessa que se enganou Achou que ia ser fácil Ia tirar de letra Com essa você não contou Que a saudade varia Tanto estrago como Agora tá fazendo maltrata Judia A toda hora Toda noite Todo dia Você vai pedir pra eu voltar Com a minha falta você não vai se acostumar Você vai pedir Você pode crer Não consegue me esquecer Você vai pedir pra eu voltar Com a minha falta você não vai se acostumar Com a minha falta você não vai se acostumar Você se enganou Enganou Achou que ia ser fácil Ia tirar de letra Com essa você não contou Que a saudade Faria Tanto estrago como Agora tá fazendo maltrata Judia A toda hora Toda noite Todo dia Toda noite Você vai pedir pra eu voltar Com a minha falta você não vai se acostumar Você vai pedir Você pode crer Não consegue me esquecer Você vai pedir pra eu voltar Com a minha falta você não vai se acostumar Você vai pedir Você pode crer Não consegue me esquecer É os meninos de bar O tempo passa e você não vem Sei que você está só também Diz por quê? Diz por quê? Amor Tá um vazio no meu lugar Tá tão difícil pra suportar Diz por quê? Amor Ficar Ficar assim está ruim Pra você e pra mim Não adianta nem lutar Contra o coração Não adianta nem tentar Fugir dessa paixão É impossível É impossível Está marcado No nosso peito É só amar 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 Não tem outro jeito Se as meninos de barulho O tempo passa e você não vem Sei que você não vem Sei que você está só também Pra você e você não vem Pra você e pra mim Não adianta nem lutar Não adianta nem lutar Contra o coração Não adianta nem tentar Fugir dessa paixão Fugir dessa paixão É impossível Está marcado Não adianta nem lutar No nosso peito É só amar 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 Não tem outro jeito Não tem outro jeito Não tem outro jeito Simora Ainda tá recente o nosso término Vou falar a verdade Eu vou ser sincero Não tenho tanta segurança Não Tô te esquecendo Tô até aprendendo Ficar sem você Ficar sem te ver Faz emenda Nada de contato Nada de me procurar Morrer a carne é fraca Sei que vai bater saudade Então vê se não me liga Me evitar Porque eu já sei o que vai dar Então não me liga Me evitar Até uma mensagem é o suficiente Então vê se não me liga Me evitar Porque eu já sei o que vai dar Então não me liga Me evitar Até uma mensagem é o suficiente Pra gente voltar Ainda tá recente o nosso término Fala a verdade Eu vou ser sincero Não tenho tanta segurança Não Tô te esquecendo Tô até aprendendo Ficar sem você Ficar sem te ver Mas entenda Mas entenda Nada de contato Nada de me procurar Ficar sem te ver Porque a carne é fraca Então não me liga Então não me liga É só em você que penso Mora em meu pensamento Eu quero tanto Eu quero tanto ter você pra mim Não imagina o quanto Esse cara que te ama E quer fazer você feliz Te fazer feliz Seria como um sonho Te ter aqui comigo E nos seus braços me entregar Falar coisas bonitas É a mulher da minha vida E pra sempre eu quero ficar Sempre quero ficar Com você me apaixonei Fui mais do que imaginei Eu te desejo mais que tudo Quero o seu amor sentir Me amar e fazer sorrir Pode se entregar sem medo E vou te dar meu coração Por você me apaixonei Por você me apaixonei Foi mais do que imaginei Eu te desejo mais que tudo Mais que tudo Quero o seu amor sentir Me amar e fazer sorrir Pode se entregar sem medo Pode se entregar sem medo E vou te dar meu coração Por você me apaixonei E vou te dar meu coração E vou te dar meu coração Pois é você Mas ninguém que vou amar Amar Por você me apaixonei Foi mais do que imaginei Eu te desejo mais que tudo Mais que tudo Quero o seu aposente Me ama me fazer sorrir Pode se entregar sem ter o fim És a minha paixão Vou te dar meu coração Oh, oh FURA MA SUCESSO Você me pegou despreendido, foi meio que imprevisto Tudo entre você e eu, você foi um tiro perfeito Acertou bem no meu peito, este chance pra me defender Fiquei de mãos atada e já não pude nada Quando olhei no seu olhar, medi os meus sentidos Foi impossível o coração se controlar Que paixão é essa, que chegou sem regras Invadiu depressa o meu coração Que paixão é essa, que já me completa Eu sempre me entrego, fico em suas mãos Sem você já não sei quem sou, eu já tô louco de amor Você me pegou despreendido, foi meio que imprevisto Tudo entre você e eu, você foi um tiro perfeito Acertou bem no meu peito, sem chance pra me defender Fiquei de mãos atada e já não pude nada Quando olhei no seu olhar, medi os meus sentidos Foi meio impossível o coração se controlar Que paixão é essa, que chegou sem regras Que paixão é essa, que chegou sem regras Que batiu depressa o meu coração Que paixão é essa, que já me completa Eu sempre me entrego, fico em suas mãos Sem você já não sei quem sou, eu já tô louco de amor Ela é de Baranguila, Jaú e ela é de Floriano Ela é de todo o Brasil, curtindo pra gente Essa live maravilhosa, muito obrigado gente Toma de São João dos Patos, aê Ela é de passagem franca também, Maranhão Atende, vai Aumenta o som do carro, acendo um cigarro Que sintoniza a rádio num bar do Galeno Que hoje eu tô bebendo, tô sem esperança De esquecer você ouvindo Marília Mendonça No meio da seresta, o pouco que me resta de vergonha Tá secando com o litro, embriagado Coração delira, aí ligo pra ela Ouvindo um Gustavo Lima Atende aí, bebê Alô, atende esse telefone por favor Alô, diz que ainda sou o seu amor Alô, atende esse telefone por favor E diz que ainda sou o seu amor Aumenta o som do carro, acendo um cigarro E sintoniza a rádio num bar do Galeno Que hoje eu tô bebendo, tô sem esperança De esquecer você ouvindo Marília Mendonça No meio da seresta, o pouco que me resta de vergonha Tá secando com o litro, embriagado Coração delira, aí ligo pra ela Ouvindo o Gustavo Lima Atende aí, bebê Alô, atende esse telefone por favor Alô, diz que ainda sou o seu amor Alô, atende esse telefone por favor E diz que ainda sou o seu amor Alô, atende esse telefone por favor Alô, diz que ainda sou o seu amor Alô, atende esse telefone por favor Alô, atende esse telefone por favor E diz que ainda sou o seu amor Valeu PJ esquematizado Prazer de participar com você, parceiro Sucesso! Tamo junto PJ! Obrigado meus queridos É sucesso meu irmão É PJ esquematizado E os meninos de barão Aumento o som do carro Acendo um cigarro E sintoniza a rádio No bar togaleno No toca-fitas do meu carro Sua chamada está sendo encaminhada Pra caixa postal E estará surgindo a cobrança Após o sinal Fazer sucesso apaixonado Sucesso dos meninos Sonhe! Ei! Só pros corações Yeah! Vamos falar de amor Com a gente assim Está tão difícil Ficar longe de você Não dá Tô sofrendo a cada instante Com vontade de te ver Oh, bebê E você disse que não quer Mas sabe de mim Dizem que o nosso amor Chegou ao fim Mas não te esqueço Só penso em você Só penso Não quero te perder E por mais que eu tente Não vou Não ser feliz sem teu amor Feliz sem teu amor Te quero volta logo Quero te encontrar Te encontrar Tanta coisa é te falar O que sinto aqui por dentro Te dizer de meu coração Cheio de amor Cheio de amor Está somente pra te amar Peço perdão Vamos recomeçar Mas não te esqueço Só penso em você Só penso Não quero te perder E por mais que eu tente Não vou Ser feliz sem teu amor Feliz sem teu amor Te quero volta logo Que a nossa história Que a nossa história Não chegou ao fim Quero ouvir da sua voz Que ainda existe amor Entre nós Que ainda existe amor Mas não te esqueço Mas não te esqueço Só penso Só penso em você Só penso Não quero te perder Não quero te perder E por mais que eu tente Não vou Ser feliz sem teu amor Ser feliz sem teu amor Te quero volta logo Você me pegou desprevenido Foi meio que imprevisto Tudo entre você e eu Você foi um tiro perfeito Acertou bem no meu peito Sem chance pra me defender Fiquei de mãos atada Já não pude nada Quando olhei no seu olhar Perdi os meus sentidos Foi impossível O coração se controlar Sim Que paixão é essa Que chegou sem regras Que bate depressa O meu coração Que paixão é essa Que já me completa Eu sempre me entrego Fico em suas mãos Fico em suas mãos Sem você já não sei quem sou Eu já tô louco de amor Você me pegou desprevenido Foi meio que imprevisto Tudo entre você e eu Tudo entre você e eu Tudo entre você e eu Você foi um tiro perfeito Acertou bem no meu peito Sem chance pra me defender Fiquei de mãos atada Já não pude nada Quando olhei no meu peito Quando olhei no seu olhar Perdi os meus sentidos Foi meio impossível O coração se controlar Que paixão é essa Que chegou sem regras E bate depressa No meu coração Que paixão é essa Que já me completa Eu sempre me entrego Fico em suas mãos Sem você já não sei quem sou Eu já tô louco de amor Toa Yeah 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 Oh Desapegando Sucesso dos Minas de Varão Vamos embora Tô acostumado com a saudade, acostumado com essa falta de você Se não liga mais, tá correndo o perigo, escuta bem o que eu te digo, posso te esquecer Vai que meu coração se cansa Aí depois não adianta Se arrepender quando me perder E quando eu já tiver beijando outra boca Quando se tocar que já estou em outra Perceber que de você desaperter Só vai lamentar, mas eu te avisei Quando eu já tiver beijando outra boca Quando se tocar que já estou em outra Perceber que de você desaperter Só vai lamentar, mas eu te avisei Tô me acostumando com a saudade, acostumado com essa falta de você Se não liga mais, tá correndo o perigo, escuta bem o que eu te digo, posso te esquecer Vai que meu coração se cansa Aí depois não adianta Se arrepender quando me perder Quando eu já tiver beijando outra boca Quando se tocar que já estou em outra E perceber que de você desaperter Só vai lamentar, mas eu te avisei E quando eu já tiver beijando outra boca Quando se tocar que já estou em outra Perceber que de você desaperter Só vai lamentar, mas eu te avisei Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hey! Se fosse a série que lãnguei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ai, que salve cada vez em casa Ei, para de se enganar Para de se imaginar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro teu neve E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro teu neve E sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Onde eu pensei apaixonado Ei, para de se engana Para de se machucar Tá caindo a cabeça E a gente aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Me deixa lá com esse sujeito E me vontade pro teu dedo E esse teu namoro tá ficando feio Me deixa lá com esse sujeito E me vontade pro teu dedo A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu é teu E a Sabe que tu quer rodar pra minha cama Então pra que tu se engana Onde eu pensei apaixonado Vem, vem, vem Vem, vem, vem Baratone! Vem, meninas de vara! Vem, meninas de vara! Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar na verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora chega e vou te esquecer Será livre de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando aqui Canta chute, canta chute, quero ouvir! Só quero que você seja feliz Quando der saudade e for dormir Com ou sem mim Quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é sim Com ou sem mim Você tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre, livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora chega e vou te esquecer Coração vai cicatrizar Coração vai cicatrizar Coração vai cicatrizar Já tenho meu perdão Coração vai cicatrizar Vai ter que aceitar que é sim Ficou sem mim 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 Quem viu a gente no começo Não imaginava onde chegaria Eu e você era pra ser Só mais um fica em uma noite perdida Mas quando eu menos percebi Você já era parte da minha rotina Tava fazendo amor nos quatro Cantos do apartamento E a gente dividia A gente se ama na sala, no quarto Em cima da mesa, dentro do lavado O afeto apertado Tá cheio de arma por metro quadrado A gente se ama na sala, no quarto Em cima da mesa, dentro do lavado O afeto apertado Tá cheio de arma por metro quadrado Quem viu a gente no começo Não imaginava onde chegaria Eu e você era pra ser Só mais um fica em uma noite perdida Mas quando eu menos percebi Você já era parte da minha rotina Tava fazendo amor nos quatro Cantos do apartamento E a gente dividia A gente se ama na sala, no quarto Em cima da mesa, dentro do lavado O afeto apertado Tá cheio de arma por metro quadrado A gente se ama na sala, no quarto Em cima da mesa, dentro do lavado O afeto apertado Tá cheio de arma por metro quadrado E a gente se ama na sala, no quarto